Hey guys, what's up? Eu aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, um conteúdo que você utiliza de verdade no seu dia a dia quando você está falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la, como aplicá-la corretamente em uma frase? Acompanha esse vídeo que eu vou explicar tudo isso para você. Gente, e a pronúncia correta é I'm on my way, I'm on my way. Do jeito que você está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você poder dizer que você está a caminho, sabe? Alguém te liga e você fala, ei, estou a caminho. Então, ela é usada com essa ideia. A aplicação de uma frase. Hey man, you're late. Where are you? Hey buddy, I'm on my way. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo, coloque nos comentários qual dica você gostaria, qual expressão que você não conhece, qual expressão você gostaria de saber, como que ela é em português, como é que você fala isso em inglês. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso de inglês gratuito, para você poder baixar o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, totalmente gratuito, e aí você destravar o seu inglês e finalmente conseguir alcançar a tão sonhada fluência. So, that's it guys, see you, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho